E aí cara, você gosta de pipoca? Você falou em pipoca? Aham Que tipo? Pipoca quente na manteiga Falou quente na manteiga? É encoberta de açúcar Falou coberta de açúcar? Onde? Olha, você faz o seguinte Vai até Nova York no Central Park Lá você vai encontrar uma velhinha Entendeu o que eu disse? É Obrigado amigo, você é um amigo Adeus, amigo